Bom dia a todos. Bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês a este webinar do ICA. O assunto é o pensamento estatístico como estratégia de gestão de processos. O assunto é bastante amplo, então vamos tentar dar um esboço de como você enfrentar isso no seu dia a dia. Uma breve apresentação do meu histórico. Embora vocês não acreditem, eu estou aqui no Brasil faz muito tempo, não consigo eliminar esse sotaque. Parece que cheguei ontem, mas faz trinta e tantos anos que moro aqui no Brasil. Gosto demais. Sou CEO da empresa Emi Domenech, empresa de consultoria com bastantes anos no mercado. Instructor do ICA, engenheiro agrônomo. Tive uma pós-graduação em estatística aplicada na Faculdade de Ciência Econômica em Tucumã, Argentina. Mestrado em estatística no Instituto de Matemática e Estatística na Universidade de São Paulo. Máster Black Bell pela metodologia Lincei-Cima. Tive treinamento com o pessoal da Motorola em Austin, em Texas. E a Motorola foi um grande cliente. Tivemos treinamento e consultoria para muitas empresas em Lincei-Cima. Bem-vindo aí ao nosso webinar. O sumário da apresentação está aqui, um breve sumário. Alguns itens que consideram, e isto eu falo para você, é importante considerar para a vida toda. Pensamento estatístico não é pensamento matemático. Banco de dados, para trabalhar com estatística, tem que ter um banco de dados bom. Usualmente não temos um banco de dados bom por diversos motivos. Qualidades dos dados, tem que ser boas. Vamos brincar um pouquinho com... Aqui tenho umas contas vermelhas do Demi, em que ele acentua muito que não é só sistema, ou não é só pensamento estatístico. Tem que ter pessoas, e o gestor é responsável porque o sistema funciona bem para essas pessoas. E como compreender a variação de uma forma simples. Então, transforme dados em informação e em conhecimento. A estatística, cada vez mais, está sendo uma ciencia muito procurada. Termos de IA, inteligência artificial, ciencias dos dados, business intelligence. Estamos ouvindo o tempo todo, e cada vez mais. Então, basicamente, o pensamento estatístico, pense em algo assim. Coleto dados, extraio informação, analizo, e uso isso para alavancar o negócio. Estatística por si só pode usar, mas isso é uso teórico. O que queremos é como alavancar o negócio, como alavancar a qualidade. O problema é que coletamos dados o tempo todo. Mas, o que fazemos com isso? Às vezes, nos vemos inundados com dados. Tem um livro interessante, A Lógica, o Sino Negro. Nassim Taleb comenta isso. Quanto mais dados temos, menos conhecemos. É interessante que faz pouco tempo, ontem, antes de ontem, fui procurar um teclado. Um teclado extra para colocar no notebook. E aí, procurei na internet, encontrei numa loja, teclados. Em inglês, em português, numéricos, sem fios, celular e tablet, controle remoto. Olha, encontrei tanta opção, que eu falei, fechei a internet, ainda estou procurando um teclado. Então, esse problema é informação exagerada. Pessoal, um exemplo de como transformar dados em informação e em decisão. Então, tenho um exemplo aqui de um processo para decapagem química de aços planos. Básicamente, uma chapa de aços tem um pouco de ferrugem na superfície e queremos eliminar essa ferrugem. Mas o método de você analisar a decapagem é demorado. Envolve laboratórios, tem que ver microscopias, ver quanto do óxido a ferrugem foi eliminada. A ideia era tratar um método de reflectância. Quanto mais limpo está a plaquinha de aço, reflete mais e você me diria isso. Então, foram feitos vários experimentos com três fatores. Temperatura do banho, é uma decapagem química, temperatura influencia, concentração de ácido clorídrico, tempo de residência. Aqui são três fatores, como se fosse muda a temperatura, concentração e tempo de residência. E temos vários plaquinhos. Isso obteve resultados, análise. Então, vejam que, por exemplo, quando aumenta o tempo, o que acontece com a reflectância? Aumenta. Quando a temperatura aumenta, a decapagem é melhor, aumenta. Então, basicamente, daqui, que informação se tirou? Se tirou uma equação e se percebe que tem efeitos quadráticos, com curvatura, e se percebe também que tem interação, por exemplo, entre tempo e ácido clorídrico. O que significa interação? Em um nível de uma variável, se comporta de uma forma, em outro nível, se comporta de outra, como neste caso. Isso permite fazer, se chama, um estudo de robustez, que ele otimiza, e me encontra o ponto do processo com uma certa média e menor variabilidade. Agora, vejam que interessante. O ponto que ele encontrou para ácido clorídrico, um meio a um, é esta curva. Vejam que, se eu não controlo direto a temperatura do processo, e eu trabalho com esta quantidade de ácido clorídrico, praticamente, a reflectância, a decapagem, não muda nada. Por quê? Porque a curva é plana. Agora, vejam que, se eu trabalhasse em este nível, em este outro nível, de ácido clorídrico, a variazão de temperatura, afetaria bastante a reflectância e a decapagem. Está bom? Então, essa é a forma de trabalhar. Ok. Diferenças entre pensamento estatístico e pensamento matemático. Se eu pudesse deixar algo que vocês ganhassem hoje, pessoal, seria pensar diferente. Matemática é matemática, estatística é estatística. Vejam, em matemática, se A igual a B, B igual a C, logo, A igual a C. Ok? 2 mais 3 igual a 5, 3 maior que 2, 4 igual a 4. Aqui vocês vão falar, como é? Isso parece uma reflexão um tanto idiota. Pode ser, em estatística é um pouco diferente. Se A igual a B, B igual a C, eu não sei o que vai acontecer com A e C. pode ser igual, pode ser menor, pode ser maior. 3 pode ser igual a 2. O sistema que está por trás pode ser igual, 5 pode ser menor que 3. olhemos isso, pessoal, em um exemplo. O presidente de uma empresa, o senhor Pitbull, olhem a carinha do Mr. Pitbull, chama você e o João em janeiro. Vejam que aqui em janeiro ele vê os custos. Os custos em janeiro, tanto de você quanto do João, são iguais a sempre. ele ficou bravo. Pessoal, não posso trabalhar com esses custos, reduzan os custos. Em fevereiro, parece que o pessoal é esperto, você passou a 95, João passou a 90. Pessoal, pensem um pouquinho em cada um de vocês. A conversa de Pitbull foi eficaz? Eu só vou deixar que vocês se imaginem nisso, pensem um pouquinho e já continuam. Ou seja, então, você passou de 100 para 95, João passou de 100 para 90. Pessoal, a resposta é a pessoa se houve diminuição. Ok? Agora, a pergunta seria, como você sabe? Porque é evidente, passou de 100 para 95, de 100 para 90. Ok, mas, você conhece a margem de erro do problema, a variação dos dados? Quando você está em uma pesquisa eleitoral e fala candidato A tem 20% de preferência, candidato B tem 18% de preferência. Tem aquela margem de erro, não é? Então, 2%, 3%, logo a conclusão, 18 e 20, empate técnico. Ok? Então, você conhece a margem de erro aqui? se não conhece pensar, não podiam concluir. Suponha que a margem de erro, em reais, o desvio padrão, uma medida de variabilidade, é 0,6 para você e 10 para o João. Conhecendo isso, acontece o seguinte, para você, vejam, essa margem de erro que significa, o processo trabalha assim, este ponto realmente é diferente, o sistema mudou. Agora, para o João, vejam como é o sistema com essa margem de erro. Então, vocês devem concordar que este ponto é a mesma coisa que o resto, o sistema não mudou. Ok? Então, daí é aquela brincadeira que falamos. 95 para você é menor que 100. Ok? Mas para o João, 90 é igual a 100. É o mesmo sistema que está por trás dos 90 e dos 100. Logo, você não pode concluir que tem diferença. Ok? Essa lista é importante porque no dia a dia, muitas vezes, em trabalhos, reuniões gerenciais mensais, o pessoal discute, ah, legal, aumentou de 90 para 100 na venda, ou caiu, será que aumentou, será que caiu? Ok? Medidas indispensáveis que vocês deveriam ter para um conjunto de dados. Tamaño da amostra, média, e desvio padrão. Ok? Não pode faltar nenhuma de elas. Continuamos. Pensamento estatístico. Para que pode servir? Temos, a cada vez mais, aparece o sistema BI, temos montaña de gráficos, montaña de tabela. O que fazemos com isso? Aquele problema de nascida lei. Ok? Um destes gráficos nos mostra esse comportamento. Tem evolução da venda, do feedback do cliente, está caindo, está igual? Como concluir? eu tenho um comportamento de um certo fenômeno, por exemplo, mortes acumuladas por COVID, ou tenho vendas da empresa, como eu faço previsão disso? Eu tenho uma tabela de dados que pode ter 30 colunas e 10 mil líneas. Será que eu posso criar um modelo do processo para optimizá-lo? Eu fiz 50 medidas da mesma amostra. Eu tenho uma amostrinha, tenho um paquímetro, por exemplo, e meço várias vezes. Essa variação da medida é aceitável? Não é? O que eu tenho que fazer? Ok? Finalmente, eu quero correlacionar variáveis. Tem correlação? Não tem? Ok? Ou seja, você vê várias aplicações no dia a dia. Legal. Mas pensamento estatístico só não é suficiente. Tem que ter um pouco mais. Ok? Se você não alinha o pensamento estatístico com estratégia do negócio, não adianta. Tem que ter alguma lógica. O estudo que você faz, a ciência que você aplica, tem que estar ligado com alguma coisa. a forma de você usar o pensamento estatístico, também tem que seguir um certo método. Então, por um lado, pensamento crítico. Por outro lado, método científico, que não é mais do que observar ou extrair ou extrair alguma questão que você quer esclarecer, criar uma hipótese, coleta errado, conclusão. Ok? E aí, então, o pensamento estatístico tem uma contribuição grande. com método e ligado ao negócio. Ok? Agora, comecei. Tá bom, ligado, gostei. Começamos a usar o dado, mas será que a minha base é boa? O que acontece com o banco o dado? Amplitude adecuada e outros probleminhas. Ok? Uma empresa vende um polímero. O que acontece às vezes? Às vezes, o pessoal nos traz conjuntos de dados que eles ficaram acumulando por três ou quatro anos. E por determinado motivo, essa banca de dados não serve. Por quê? Por exemplo, vejam aqui o caso. Eu, em teoria, eu vendo um polímero e eu acredito que se aumenta a viscosidade do polímero, as cadeias do polímero são maiores e então isso aumenta a resistência de um material, material plástico ou algo parecido. Eu controlo muito bem a viscosidade e a resistência. Mas, puxa, eu tenho aqui muitos dados e não me mostra a correlação. Como pode ser? Cadê a teoria? Tem um probleminha. Se eu controlo muito bem o processo, pessoal, eu não vou conseguir ver o fenômeno. Por quê? Porque essa relação está escondida por um range de variação, a amplitude de coletão de dados foi muito estreita. Então, a grande dica, você quer ver relação rapidamente, amplie a variação das variáveis do seu processo. Às vezes, por exemplo, eu posso ter cem observações é mais interessante do que um milhão de observações. Ok? Ok. Um outro probleminha. Eu tenho um processo em que aqui está a viscosidade do polímero de um polímero e quando a viscosidade do polímero aumenta, eu tenho que controlar isso, ele aumenta por uma impureza de uma variável que eu não estou controlando, eu não enxergo essa variável. Ok? E para que ela não aumente muito, o que eu faço? Aumento a variação de um ácido. Quando, por algum motivo, essa impureza desaparece, a viscosidade cai, eu diminuo a variação do ácido. Eu penso em um estagiário que plotem o histórico de viscosidade em função de ácido. Quero ver a relação entre os dois. O banco de dados tem necessidade. O que ele encontra? Pessoal, como vai ser essa relação? Olhando assim rapidamente, o que você acha? A relação que ele encontra é essa. Veja que quando aqui está alto, aqui está alto. Quando aqui está baixo, aqui está baixo. Relação direta. o que ele conclui? O aumento da variação aumenta a viscosidade. Mas isso está completamente errado. É o contrário. Agora, mas por que aconteceu isso? O que acontece é que não foi eu fiz isto e observei aquilo. Foi o contrário. a viscosidade aumentou e eu mexia e não as. É mais ou menos como aquela brincadeira do adoçante, pessoal, o adoçante engorda. Por que? Porque todo gordo consome adoçante é o mesmo caso. Então, muitas vezes os bancos de dados estão contaminados por ações em um sentido e ações em outro. E depois confundimos essa relação. Ok. Um outro problema que acontece muito é o espalhamento da coleta é adequado. Então, imagina que é um processo bastante comprido, tem uma etapa A ou uma etapa B, o produto passando, mas esse produto demora 8 horas e 12 minutos desde que entra até que sai. O que acontece muitas vezes quando o pessoal coleta dados de processos deste tipo? Por exemplo, 0 horas. Aí o pessoal coleta dados de A, de B, de C, de D, de E até o fim. Uma hora depois coleta todas as variáveis. E depois, se eu quero relacionar por exemplo, uma variável A com uma variável K, não posso fazer isso. Por quê? Porque o produto que entrou aqui a 0 horas eu deveria correlacionar com o valor da variável no ponto K 5 horas depois. 5 horas 46 minutos depois. Isso devo levar em conta na hora que coleta dados. Ok? Neste caso, como que resolvemos esse problema? Então, para esta variável era no mesmo tempo aqui uma desfasagem aqui outra desfasagem levando em conta aquele tempo. Isso é importante. Se não fazemos isso, tentamos encontrar correlação entre duas variáveis que deveriam ter correlação e não vamos encontrar. Ok. A qualidade dos dados é boa? O grande drama? Usualmente não. Só eu não sei se vocês concordam com isto. Uma decisão correta só vou conseguir se eu trabalho com dados corretos e análise correta. A nossa experiência, e olha que trabalhamos com muitas empresas de diferentes tipos de tecnologia, desde ferramentas, desde empresas que fabricam celulares, Rolls-Royce que fabrica motores, parte de biológico, farmacêutico, entre 50 e 100% dos dados que o pessoal tem não são legais para a gestão. Veja, veja num caso, um exemplo. Eu tenho uma fábrica, uma fábrica que extrai óleo de um certo produto vegetal, ok? E aqui eu tenho medidas de evasão, várias medidas de evasão, FT, FT, tem várias medidas. O objetivo da fábrica, quando você espreme o produto para retirar óleo, tem um resíduo. Nesse resíduo, você perde 2 a 3% de óleo. O que o pessoal fez neste projeto? Primeiro, para ver se estou tendo perda ou não, tenho que ver se o medidor de evasão mede certo. O que foi feito para ver se mede certo? passamos um certo volume de produto, foi determinado quanto era a evasão no PLC, no que mostra o consumo, no medidor digital, e depois foi feito um desvio, se colocou em um caminhão tanque e se pesou em uma balança com bastante precisão. a diferença entre o indicador do PLC e a balança está aqui, ok? A diferença em porcentagem. Vejam que a diferença tinha valores de menos 10% até mais do que 10%. Então, aqui uma pergunta para vocês, eu estou querendo reduzir perda da ordem de 2 a 3%, e a minha medição varia entre menos 10% e 10%. O que eu posso fazer? Como posso melhorar isso? Aí apareceu uma dica, os fabricantes dos medidores de evasão comentaram que esses medidores deviam ter uma precisão entre menos 1% e 1%. Vejam que é bastante diferente. Depois de muita melhoria, o que se conseguiu isso daí? Então, se compara, vocês trabalharem com este sistema ou trabalharem com este outro. Ok? Uma diferença muito grande. Ok. Beleza. Temos dado certo, banco é dado com a mostragem certa. agora, a dupla processo e pessoas estão sintonizadas? Eu posso querer fazer muita coisa, fazer as grandes descobertas, se eu não tenho um processo que responda adecuadamente, se eu não tenho pessoas treinadas, nada feito. Eu não sei se conhecem o nosso amigo Demi, experimento das contas vermelhas de Demi. O Demi era muito crítico sobre o papel da gerência, ele falava que a gerência não entendia muito bem o seu papel. Então, esse experimento mostra que, como às vezes, os operadores tentam dar o melhor de si, o melhor desempenho possível, e não dão, mas por quê? Porque o sistema não presta. É mais ou menos como eu dou um Fusca para você, uma Brasília para você, e eu penso que você faça um trabalho de uma Ferrari. Não vai conseguir. Ok? Pessoal, brinquem um pouquinho. Acho que vocês vão gostar. Eu vou mudar pessoal aqui, vou mostrar um negocinho para você, vou mudar aqui a câmera. Ok. Pessoal, estão vendo aqui, tá bom? São contas, pérolas, ok? Suponha que as pérolas rosas são de fritos. As pérolas blancas, não. As pérolas azuis, não. Ok? Então, tudo isso é muito bem. Eu vou fazer a mostragem deste sistema. O sistema não vai mudar. Eu mantenho o sistema. Tenho aqui um extrator de pérolas. Ok? Contem, por favor, quantas pérolas, quantos buraquinhos vocês têm aqui. vejam que acho que dá para ver bem. Uma, eu tenho 50 pontos aqui. Para cada ponto que eu encontre defeitoso, lembrem que a bolinha rosa é defeitosa, vai significar 2%. Ok? A proporção de bolinha rosa que eu tenho aqui é em torno de 8%. Ok? Ou seja, em torno de 4 bolinhas rosa. 8%. Eu fiz um gráfico, aqui, para ir anotando o valor. Então, imaginem vocês o que deveria dar seria em torno de 8%. Tentem imaginar o quanto que realmente vai sair na vida real. Eu vou fazer várias tessas e vamos contar e vamos ver quanto dá. Tá bom? O pessoal às vezes ou algo talvez estaria aqui, mais ou menos em torno de 8%. Ok? O pessoal às vezes fala mais ou menos 1%. Às vezes podemos pensar naquele erro da pesquisa eleitoral. É uma porcentagem mais ou menos 2%. Ok? Então, deixamos aqui. Eu vou ser operador. Ok? Operador de ZN. e eu vou colocar e eu vou colocar vou fechar isto. Passo. Pessoal, me ajudem a contar. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a porcentagem? 12%. 12%. O que meu chefe vai falar disso? Esse cara é muito incompetente. Vai, se força. você não está seguindo o procedimento. Trabalha melhor. Ok. Realmente eu fiquei muito com muita vergonha. Passo de novo. Pessoal, opa! Agora, olhem, quantas tem? Um sim. 2%. Opa! Agora eu posso falar para um chefe que eu trabalhei muito bem. 2%. Ok? Aí o chefe ficou feliz da vida. Aí eu vou continuar feliz da vida. Vou continuar. Ok? Passo de novo. Pessoal, contem na bolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 12% de novo. É brincadeira esse cara. É só cumprimentar o cara que ele não trabalhou muito. Podemos colocar mais aqui se vocês querem. É o mesmo sistema, lembre-se que eu fiz o número 2. E nova extracção. Pessoal, vocês vão achar que eu estou fazendo a proposta, mas eu não consigo fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 14%. Pior aí. Ok? Vou fazer mais uma e continuamos só pelo nosso tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, legal. Agora melhorou um pouquinho. 6%. Ok? Então, pessoal, usualmente eu vejo muito esse tipo de trabalho. Dia a dia, a pessoa acompanha refugio, acompanha coisas desse tipo e questiona para o operador. Vamos lá, cadê? Cadê a melhoria? E ele acha que está fazendo, mexe aqui, mexe lá, o sistema não é adequado e nada muda. Ok? Falta de pensamento está a ti. Me permitam compartilhar de novo? Vou mudar aqui a câmera também. Acho que devem ter curtida um pouquinho. Ok. Então, deveríamos ter alguma ferramenta, alguma ferramenta simples que nos ajude a entender a variação. O pensamento estatístico tem muitas frentes. Comecemos por algo mais simples. Tem um livrinho interessante, fácil de ler de Wheeler entendendo a variação. Então, uma ferramenta possível seria o gráfico de controle. Ok? Que permite fazer isso? Decidir se ele está ou não sob controle. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, o gráfico de controle foi inventado por Schuhl lá por 1920. Schuhl trabalhava nos laboratórios Bell. Laboratórios Bell é uma excelente empresa que tem em torno de, eu não lembro muito bem, mas sete ou oito prêmios nobres. Ok? Então, o Wheeler comenta, a falta de compreensão da variação afeta a tomada de decisão no negócio. Esse tipo que vimos aí. Esas vezes é um setor que não usa pensamento estatístico. E ele quer reduzir despesas, refugios, falhas. o Mr. Pitbull, ou aumentar rendimento. O que ele vê em janeiro? Ele vê em janeiro, opa, legal, a despesa caiu bonito. Pizza para todos. Adivinha o que acontece depois? Ele aumenta. Se pensar no preço, agora acho que eu vou ter que controlar melhor. Piora mais isso aí. Agora vai ser só chicote. O que acontece? Opa, não falei? Chicote funciona. Será que o setor mudou alguma coisa? Pior que como eu comento para vocês, cansamos de ver situações desse tipo e realmente acreditamos que está mudando. Ok? Concluindo, podemos ir na parte de perguntas. Pensamento estatístico. O mundo ao nosso redor é uma rede interconectada em muitos sistemas com muitos fatores. Se cada um desses fatores varia, imagina o que ou todo. Ok? Então, se você não compreende, não compreendemos como lidar com isso, então, a compreensão disso ajuda a uma gestão eficaz dos processos. tentem usar pensamento estatístico com pensamento crítico. Pensamento crítico é olhar logicamente o problema. Ok? Tem um livrinho interessante de pensamento crítico que se chama O mundo assombrado pelos demônios de Carl Sagan. É um livro bem interessante, você encontra ele em PDF. Ok? E métodos científicos são essenciales para lidar com IAP, Business Intelligence, Ciencias Gozadas. Aspectos importantes, alerta nesse tratamento com pensamento estatístico. Tem que ser uma coleta adequada, lê-me, rãs, de variación adequada, da forma que balanceamos os dados tem que ser adequada, a confiabilidade dos dados tem que ser boa e temos que usar o método certo. Pessoal, formem pessoas com pensamento profundo. O Deming sempre falava, você tem que se juntar com pessoas com saber profundo. Ok? Tem que anexar muito bem as coisas, tem que conhecer muito bem do assunto. Dê suporte adequado e liberdade, pessoal, que o pessoal vai inovar pra caramba. O seu é o limite. Ok? Você vai ver, descoberta super interessante. Ok. Aí, tentando terminar mais ou menos para uma certa quantidade de perguntas, pessoal, e aí agora a pergunta que eu faço, como você vai encarar seu processo daqui para frente? Depende de você, como que vamos fazer esse trabalho? Ok? Espero que tenham curtido aí o webinar. E aí, pergunta, será que tem alguma pergunta? antes de fazer as perguntas, pessoal, lembre-se de responder questionário após o webinar, é importante para o pessoal a que administramos este tipo de palestras, ok? e você tem contatos também na internet, podem procurar por IKEA, vocês vão encontrar o contato nosso, ok? Então, abrimos pessoal espaço para perguntas. Estou aqui disponível. Mariana, me ajuda aí se tem pessoas com alguma curiosidade. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Sérgio, eu estou falando de Minas Gerais, é a empresa ThyssenKrupp. Conheço a empresa, que é uma indústria 4.0. Sim, a de Poços de Caldas. Não é a unidade que eu trabalho, mas é a unidade que o senhor falou. Tá bom. Minha dúvida é o seguinte, lá atrás o senhor mostrou a correlação de duas variáveis, né? Dentro da literatura de estatística tem lá a correlação linear e ele fala lá do R2. Perfeito. É o coeficiente R2. Tem um R2 mínimo para mim falar assim, opa, realmente existe uma correlação linear ou não? Um valor de R2? Perfeito. E segundo ponto é o seguinte, quando eu tenho um valor valor de R2 que não é satisfatório, como que eu posso analisar que realmente essas variáveis realmente não têm correlação ou eu posso estar fazendo análise errada? Correta? Perfeito. Então, uma das dicas sobre esse coeficiente é a seguinte, suponha que aqui eu tenho um X, aqui um X. o que mede o R2? Suponha aqui os pontos, aqui eu tenho outro com isto assim. Suponha que a equação é assim, ok? As tuas equações de regressão tem esta forma, 2 mais 10X, esta daqui, 2 mais 3X. Veja que a equação é exatamente igual, o que muda é o coeficiente de correlação, que é essa proximidade aqui, isso é o R. O R sozinho não se pode interpretar muito bem, mas o R2, R ao quadrado é importante. O que mede? Quanto da variação do meu ísilo eu explico pela variação do X, ok? Então, por exemplo, imagina que você tivesse algo assim, como você interpreta isso? Imagina que aqui seja perfeito, 100% da variação aqui eu conheço pela variação do X, ou seja, pode pensar algo assim, eu conheço 100%, sou ignorante 0%. Suponha agora, quando o R2 você pode considerar, começar a considerar interessante? 75% aqui está, você está enxergando certinho aqui a imagem ou virada? Está certinho. Está certinho, perfeito. Então, 75% é bom. Como vocês podem pensar se 75% é interessante? Vocês são conhecedores do assunto, eu conheço 75%, eu sou ignorante, 25%, ok? Então, o que significa isso? Suponha um modelo que você tem 50% de R2, como pode interpretar? Eu conheço do assunto 50%, sou ignorante, 50%. Agora, legal, aí você falou, tá, mas o que eu faço se eu sou ignorante 50%, eu quero conhecer mais? algo assim, isto que você fez aqui, x, x, eventualmente é uma equação somente de um x, a mais bx, opa, com este x sozinho, eu conheço 50%, falta outro x para explicar isso, então, eventualmente, a regressão não é simples, ele é múltipla, então, aparece x igual a a, mais bx1, mais bx2, b2x2, b3x3, ok, até aí a ideia, e aí você perguntou mais uma coisa, tá, Mari, como eu sei se isto influencia ou não influencia? Eu posso colocar um monte de variáveis aí, você não tem que olhar somente o R2, tem que olhar também um, fazer um teste de hipótese, H0, para ver se estas variáveis são significativas, se chama teste de hipótese, ok? Então, você testa, isto é igual a 0 ou isto é diferente de 0? Se isto for 0, você vai coincidir comigo, isto cai forte, isto é 0, eu aceito que isso é 0, cai forte. Então, aí eu vou fazendo, entrando e criando variáveis, e isso vai aumentando esse valor bem, eu não sei se consegui ser claro ou foi muito confuso. Não, para mim foi claro, eu entendi, muito obrigado. É, tudo bem, pode falar. qualquer coisa, pode mandar e-mail ou coisa parecida. Tá ok, muito obrigado. Por nada. Carlos, a gente tem uma pergunta do Arthur aqui no chat, ele pergunta se os atuais softwares de controle de processo são confiáveis e se você indica algum. Digamos, o software de gestão que você pegue os dados online, digamos, ou dá ou sai da máquina ou do PLC e ele controla automaticamente, eu não trabalho muito com ele, porque eu faço mais estudos tipo offline, fora dele. Eu extraio os dados e analiso. Então, eu não vou conseguir ajudar muito com um software do tipo online que faça isso. Agora, suponha que você me perguntar um software para fazer estudos estatísticos com dados de processo. Eu sugeria, posso sugerir dois. Um deles é o Minitato. Ok? É um software bastante simples, fácil de lidar, um dos mais usados para esse tipo de trabalho. um outro software, JMP, ele, você, eventualmente, vai chegar mais longe, mas é um bocado mais complicado. Ok? Então, digamos, custo-benefício, eu falaria inicialmente o Minitato. Tem muitos softwares, tem muitos, mas, digamos, ficaria por aí. mais alguma pergunta, dúvida, comentário, não sei se gostaram. Aqui tem outra pessoa colocando sugiro também no SPSS, ok? É um software para ciências sociais que também podem usar. Muito obrigado, Jonathan, foi excelente, parabéns, obrigado, valeu. R é um software gratuito, ok? É um pouquinho mais complicado, você tem que saber programar em ele, são outras possibilidades, ótimo, o pessoal está bem ligado, ok? Bom, Carlos, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no YouTube, mais algum comentário aqui pessoal, não é um? Valeu, João. Então, pessoal, contem conosco, se vocês querem alguma elucidar, esclarecer alguma dúvida, fiquem à vontade, entrem em contato, vai ser um prazer atendê-los, ok? Eu falaria, não se frustrem se inicialmente encontram certas dificuldades, o pessoal, quando começamos o treinamento de lincecima, de coisa parecida, entra a parte estatística, o pessoal fica arrepiado, mas eu falaria, vão com calma, persistam que vocês vão ver que o seu é o limite, a ciência vai ser cada dia mais necessária, mais explorada, curtam aí, curta na caminhada. Valeu, pessoal. É possível ainda fazer uma pergunta, Carlos? Dá, dá, tranquilo, mais de uma. Realmente é um prazer ter ouvido, realmente foi muito prática a tua apresentação, eu tive isso quando eu comecei a fazer a implantação de CEF em 84, 85, alguns dos meus professores na época usaram também a sistemática das bolinhas, realmente, justamente impressiona mais quem está aprendendo, porque visualiza realmente o que está acontecendo. Desde então, a gente começou a utilizar os processos e tivemos grandes melhorias, porque o CEF é uma ferramenta preventiva, então a gente começou a entender a variabilidade dos processos e daí para frente. Bom, depois de muitos anos, eu já estou há 15 anos lecionando na faculdade e uma das disciplinas que eu dou é a estatística aplicada em processos e a gente aplica, obviamente, todos os conceitos tanto do início do Sherhart como do Demi na parte do CEF. Perfeito. Agora é difícil às vezes colocar na cabeça, não só do aluno, mas às vezes da empresa, do profissional da empresa e que uma ferramenta dessa, que tem que ser feita com várias amostras, a gente conseguir tirar a média, tirar a variabilidade, diz o padrão e o pessoal brasileiro em si não tem muita paciência, eles estão, ah, quero agora e nem sempre o resultado é imediato. Leva um tempo a gente poder fazer a coleta de dados, fazer as comparações, os estudos. A pergunta é, você sente isso atualmente nessa dificuldade do pessoal entender e querer um resultado a curto prazo e não de médio e longo prazo? Totalmente, totalmente. É interessante o que você comenta eu ligo com duas coisas. Uma delas, eu vejo que tem um paradoxo interessante que comenta as empresas, as pessoas cada vez vivem mais e as empresas cada vez vivem menos. Então, aí você tem uma consequência de isso. O pessoal da Toyota comenta que algo interessante que eles veem é que a gestão está sempre à procura do milagre, da ferramenta miraculosa. Então, não persiste. E aí eles falam, ah, por exemplo, o pessoal começa a usar lim e um ano ou dois não funcionou, ah, isso não funciona. E aí o pessoal da Toyota comenta, eles não sabem que não estamos tentando ainda aprender depois de setenta anos. Então, é fogo. E aí eu vejo muitas vezes, antes eu achava que eu podia conversar estando aqui embaixo, conversar o pessoal de cima. hoje não acredito muito mais nisso. Se você não tem um pessoal com cabeça boa e que ajuda nisso, é fogo. Concordo contigo. Aí a mudança não é trivial. Mais alguma? Obrigado aí pelo comentário. Valeu. Pessoal, mais alguma troca de figurinhas, hein? A gente tem um comentário aqui no Facebook, Carlos, muito boa apresentação, conteúdo, obrigado. Mais alguns comentários aqui no Zoom. Parabéns, ótimo, para terminar. Mais uma pergunta aqui da Fernandes. Quando a autoadministração acredita tudo fica mais fácil, caso contrário só dificulta, concordam? Totalmente. Totalmente. Vocês sabem que nós estamos trabalhando com uma cooperativa agroindustrial muito grande, fatura seis bilhões de reais por ano do Paraná e já são dez anos que estamos juntos. É interessante como foi mudando a cultura. E inicialmente, sempre se chama Coca Mar, é uma cooperativa agrícola, inicialmente era interessante que tentávamos fazer projetos de melhoria em certos setores em que o pessoal não engolia muito e queríamos forçar a barra. O que aprendemos ao longo do tempo? Deixa para lá. Se a pessoa não está convencida, não adianta. Aí, quando o pessoal começou a ver que tinha mudanças boas em alguns setores, o pessoal começou a entrar no barco, só sim. Tudo começou a fluir muito bem. Então, concordo. Mais um comentário aqui no YouTube do Claudio. Parabéns, ótima apresentação. Legal, valeu. Se encerrar a qualidade na empresa, pessoal, faz muita diferença. Tem uma deficiência, você sabe que teve uma pessoa hidratista em grupo, o Sérgio, atualmente. Um dos grandes problemas que o pessoal encontra para implementar o processo 4.0 é que não tem pessoa capacitada para ligar com o 4.0. Os processos inteligentes geram zilhões de dados e você vê tudo isso e fala e daí? O que eu faço com isso? é um bom investimento. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta no mesmo comentário, se você quiser finalizar, Carlos. Ok. Pessoal, acho que podemos encerrar. Qualquer coisa nos procurem, se podemos ajudar de alguma forma, eu particularmente, fiquem à vontade. a gente tem mais uma pergunta, Carlos, mais uma pergunta aqui no YouTube, é do Wagner. Atualmente, qual o nível de maturidade e utilização dos conceitos estatísticos nas empresas? Baixo, 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 baixice. Baixo. se parte desde, a pessoa acredita, por exemplo, que o dado que ele coleta está certo, já partindo disso, já está errado. Chegamos a ver coisas do tipo, por exemplo, que você tinha, a mesma amostra, por exemplo, estou medindo esta caneta, ela deveria ficar aqui, a mesma amostra, dar resultados assim. Aí, o pessoal analiza de novo, aí ele pega o lado que ele acha que está certo, aí, é triste. Mas, Florian, não, não está tão bom assim, podia ser melhor. Bom, aqui no YouTube, agora finalizou de perguntas. Qual é? Acho que a gente pode finalizar, então. Ah, beleza. Ok, já não tem mais. Obrigado, pessoal. Muito gusto. Obrigado. Obrigado. Igual. Até. Abraço. Ok. Conseguiu acompanhar Mariana? Sim, sim. Sim, acho que o pessoal está sendo perdido.